Uhum Tem uma Thayná no time deles Sim, dois score Dois score no time deles E nenhum score no nosso Isso aí é foda Ah, vou ter que dobrar o meu trabalho O MP tá sendo bloqueado Caralho, eu vou botar nessa taula Boa, eu vou escorar Só tava focando o Gema no começo 180 de ping Quanto tá pra ti Não sei, cara Quando tiver mais tranquilo, relaxa Ajuda aqui, ajuda aqui Putz, não, não Ai, cai Foda-se Ninguém tem que cair que eu tô voltando Ih, rapaz, esse aí é Thayhard Isso aí é Thayhard Thayhard Thayhard, porra Quem que é? Uhum, cara aí, mano Randola aí, mano Tá indo com pouca vida Igual uma retardada Bom Se fodeu É, agora tem dois bloqueando aqui Toma no meu cu Morri pra planta, cara Lindinha De muito papel mesmo Eu tô tentando Eu tô tentando escorar Se eu tivesse tentando bloquear Era outra história Eles vim Mandiferar Putz Ai, eu levei Negócio da planta no ar Eles vão escorar Putz Putz Nossa, tá quase morrendo Morreu Boa Pô, essa aqui eu tô federado Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando O da base deles Direto aqui Pegar o da nossa Não, não Não, 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 não Amiga Ah, eles vão vir nos três Aqui pra cima de mim Entende Ai, fodeu Putz Entende Entende É que o Lindinha é lento Nossa, impossível Não deu pra fazer nada É, não consegui bloquear a tona Mas essa troop vai morrer Morri pra porra da planta Eu acho Mas deu pra segurar Levei a tona Aí Eu vendo Uma coisa Com o Lens E E E O Lens Beate, Beate vai escorar Não, sai ela Não, sai ela Nossa Nossa Cara Quer destacar essa bosta Aqui Não, sai ela Vai tomando Uff Matei Matei Vincuido de fim Ele vai cuidar o bem Matei Matei Caraca Caraca Como Randola Né Mano Esses MBP São calculados Com a bunda Triple KU Vezes Sete Já abriu Lá uns duas